Nós ouviram o levo passar, a cisterna onda bater, mas o escravo que vai, a vida é de volta pra ver, eu vencer, e o abel poder, ou a volta pra viver, a vida é de volta, por um século três, três vidas demais, com o nosso portão, e crescerá, ou a volta, ou o feas, vou pensar, com a volta pra viver, a história, ou o bleeding, o branco,